Quando a gente fala de arbitragem brasileira, a gente fala disso aqui, olha isso, o juiz deu impedimento, o bandeirinha deu impedimento primeiro e o juiz concordou e falou, pronto, tá impedido, mas olha isso meu amigo, foi um lateral, o Grêmio bateu um lateral e o bandeirinha deu impedimento, esse é o nível da arbitragem no Brasil, óbvio que tem exceções, tem alguns que são melhores que outros, mas quando acontece uma parada dessa aqui, o bandeirinha dá o impedimento e o juiz concorda com ele e fala, pronto, impedido, errar é humano, é humano, mas o básico do básico do básico do futebol é entender que não tem impedimento pra cobrança de lateral, meu amigo, e eu acho que nem impedido não tava ali, a questão tem aquela questão toda de favorecimento que a gente vê, clica no maisinho pra me seguir, e eu sei que esse jogo é antigo, viu, eu sei que o jogo é antigo, mas eu tô mostrando aqui, eu vi o vídeo só agora, tô mostrando o nível que a gente tem que passar com a arbitragem do futebol brasileiro, é surreal, surreal o que a gente vê rodada após rodada.